O aparecimento do homo sapiens, uma espécie que trabalha. O homem descendente do macaco, essa foi a afirmação polêmica de Darwin na segunda metade do século XIX e que dividiu opiniões à sociedade moderna. Essa polêmica permanece a gente até hoje se nós somos descendentes do macaco, pois encontrou como opositou o ponto de vista de uma prática humana muito mais antiga que a teoria da evolução, que é a religião. Não conhecemos nenhuma crença e nenhuma cultura que coincida e concorde totalmente com a afirmação de Darwin. Da perspectiva das crenças, a criação da vida é atribuída a um ser criador, Deus, algo externo, superior a toda a vida existente. Pois bem, para pensar como Darwin e a maior parte dos cientistas até hoje, esqueça suas crenças neste momento. A ciência não reconhece como possível a existência de seres superiores como os deuses, que tenham dado origem à vida. E muito menos entende que o ser humano é uma espécie privilegiada ou superior, seja pela capacidade de raciocínio e seja pela capacidade de criar crenças. Para os evolucionistas, todas as espécies vivas foram surgindo das transformações de outras que já existiam, dando origem a novas espécies, enquanto outras se acabaram, se extinguíram. Os primeiros humanos, chamados cientificamente de hominideus, é hominideus, surgiram das transformações de algumas famílias de símios, que fazem parte dos chimpanzés. Veja, a ciência entende o desenvolvimento da vida biológica como algo sobre o qual não cabe fazer juízo de valor. Ou seja, não existem formas de vida melhores ou piores. Não existe uma hierarquia que seja comprovável e que permita dizer que uma espécie seja superior às outras espécies.